Complete o quadrado na equação geral do segundo grau. Temos ax² mais bx mais c igual a zero. Sempre que complete o quadrado, na verdade sempre que lide com uma destas equações do segundo grau, não gosto de ter um a ou um coeficiente diferente do 1 no termo x². Por isso, vamos transformá-lo num coeficiente igual a 1. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente dividir tudo por a. Então, dividimos todos os termos do lado esquerdo por a. E, claro, também temos de dividir do lado direito. Portanto, o lado esquerdo torna-se x² mais b sobre a, x. Depois escrevo aqui c sobre a. Quero ter espaço para somar e subtrair coisas para que possamos depois completar o quadrado. Mais c sobre a igual a zero dividido por a, que será igual a zero. Agora, quando completarmos o quadrado, vimos isso inúmeras vezes, o que realmente queremos fazer é agarrar no coeficiente do termo x, aqui mesmo, que é b sobre a, e tirar-lhe metade. Este aqui é 2 vezes b sobre 2a, certo? Os dois cancelam. Temos só 2 vezes b sobre 2a. Tiramos-lhe metade. Metade de b sobre a é b sobre 2a. Tiramos-lhe metade e levámos-lo ao quadrado e acrescentámos-lo aqui. Portanto, mais b ao quadrado, vamos escrever isto desta forma, b sobre 2a ao quadrado. É claro que não podemos simplesmente somar algo a um dos lados da equação, pois isso mudaria a equação. Também temos de somar isso ao outro lado da equação, ou apenas subtrair do mesmo lado ao qual estamos a somar. Então vamos também subtrair b sobre 2a ao quadrado. Agora, a razão de estarmos a fazer isto é para que estes primeiros termos aqui formem um trinómio, que é um quadrado de um binómio. É disso que se trata quando se completa um quadrado. Vimos este padrão várias vezes. Se temos, digamos, m mais n ao quadrado, e estou a usar m e n para não nos confundirmos com os a, b e x que estão aqui, como já vimos várias vezes, isto vai ser igual a m ao quadrado mais 2mn mais n ao quadrado. E aqui temos este padrão. É este o propósito de completar o quadrado. Este é o motivo por detrás de tirarmos metade de b sobre a, que é b sobre 2a, e depois elevar isso ao quadrado e somar aqui. Agora encaixa neste padrão. m é x, n é b sobre 2a e 2mn. Se agarrar num x vezes b sobre 2a e multiplicar isso por 2, fico com b sobre a vezes x. Então, esta expressão aqui, este trinómio, os três primeiros termos, é um quadrado perfeito. O quadrado de um binómio. E podemos escrever isso como x mais b sobre 2a ao quadrado. E, claro, também temos isto tudo aqui. Isto aqui, que é menos b sobre, e vamos elevar isto ao quadrado, portanto, b sobre 2a ao quadrado é menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E tem este c sobre a. Vamos escrever isto com o mesmo denominador. Portanto, posso ter c sobre a, ou posso multiplicar o numerador e o denominador por 4a. Se multiplico o numerador por 4a, fico com 4ac. Se multiplico o denominador por 4a, fico com 4a ao quadrado. Foi por isso que multipliquei o numerador e o denominador por 4a. Foi para termos o mesmo denominador aqui. E, claro, isto será igual a zero. Bem, vamos simplificar isto depois na etapa seguinte. Não queremos saltar muitas etapas de uma vez. Então, temos x mais b sobre 2a ao quadrado. E depois, mais menos b ao quadrado, mais 4ac. Tudo isto sobre 4a ao quadrado, igual a zero. Não coloquei o 4ac primeiro. Coloquei o menos b ao quadrado ali. Agora vamos isolar este binômio ao quadrado do lado esquerdo. A forma mais fácil de fazer isto é passar este termo para o outro lado da equação a subtrair. Vamos fazer isso. Do lado esquerdo, temos apenas x mais b sobre 2a ao quadrado. E do lado direito, temos isto que é igual a b ao quadrado, menos, vamos fazer isto com cor azul, b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isto sobre 4a ao quadrado. Agora, dizer que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a algo, é o mesmo que dizer que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz disso. Assim, no lado esquerdo, fica apenas x mais b sobre 2a. E no lado direito, fica mais ou menos a raiz quadrada disto tudo. x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, podemos depois tentar simplificar se quisermos, agora isto fica interessante. E talvez até comecem a reconhecer parte disto que aqui está. Vamos começar pela raiz quadrada da parte de cima. O que vai ser isto? Podemos apenas deixar o mais ou menos na parte de cima. Só há uma combinação aqui. Há apenas um mais ou menos no numerador. Espero que estejam a perceber. Então, vamos escrever isto como mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre... E qual é a raiz quadrada de 4a ao quadrado? Bem, é mais ou menos 2a, certo? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de a ao quadrado é mais ou menos a, dependendo se a é positivo ou negativo. De qualquer forma, já existe um mais e menos na parte de cima da fração. Assim, não vale a pena colocar também na parte de baixo. E estamos quase a terminar. Para resolver em ordem x, temos apenas de passar o b sobre 2a para o lado direito da equação a subtrair. Do lado esquerdo, ficamos apenas com x. Então, do lado direito, temos menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isto sobre 2a. Tendo em conta que temos o mesmo denominador, podemos escrever isto como menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isto sobre 2a. E terminamos. Resolvemos em ordem x e podemos ver que existem, na verdade, duas soluções aqui. Há uma onde usamos a raiz quadrada positiva. E há outra solução, onde usamos a raiz quadrada negativa. Se esta raiz quadrada existir e se o positivo e negativo não for zero, vamos ter duas soluções. Se vos derem uma equação do segundo grau qualquer, se vos derem o a, o b e o c, podem substituí-los aqui, nesta fórmula que acabámos de derivar aqui. E descobrirão as raízes, os valores de x, que são solução para esta equação do segundo grau. Os valores de x que verificam as condições desta equação do segundo grau. E esta fórmula aqui, que podem usar para resolver qualquer equação do segundo grau, é a chamada fórmula resolvente. Como podem ver, surgiu de completar o quadrado. Não há qualquer mistério aqui. Mas esta é uma das fórmulas mais usadas em matemática. Eu geralmente não sou um grande exemplo no que toca a memorizar coisas, mas provavelmente ela traz-vos-á vantagens na vida se o fizerem. Espero que tenham gostado deste exercício. Tchau, tchau. Tchau.